A bovinocultura de leite é uma das atividades agrícolas mais expressivas na região norte do estado. São milhares de famílias produtoras que encontram na atividade uma alternativa de geração de renda. A grande maioria das famílias que produzem leite na região tem como base da alimentação das vacas o pasto com suplementação. Uma forma mais econômica e ainda assim muito eficiente de produção. Entre os diferentes sistemas que envolvem a produção de leite à base de pasto está o sistema Silvio Pastoril, que é uma opção tecnológica de integração lavoura-pecuária-floresta que consiste na combinação intencional de árvores, pastagens e gado, numa mesma área e ao mesmo tempo. É uma estratégia de produção que inclui os principais elementos da sustentabilidade, o econômico, o social e o ambiental. A atividade leiteira na nossa região está presente nos 42 municípios e em torno de 6 mil famílias, de acordo com a última pesquisa socioeconômica da atividade do leite a nível do estado e na nossa região. Dessas famílias, 99% produzem leite à base de pasto com suplementação. Nesse contexto, nós, enquanto escritório regional, várias ações a gente orienta os colegas a trabalhar com o nosso produtor assistido. Um deles é a busca do bem-estar animal. Dentro desse item, o sistema Silvio Pastoril se apresenta como uma ferramenta importante para a busca do bem-estar animal. Há que se destacar que, como se trata de um sistema complexo e novo na nossa região, é importante o conhecimento e informação para que o produtor possa trabalhar os quatro elementos que são fundamentais, que é o solo, que é o pasto, que é a árvore e que é o animal. Então, fazendo isso, com certeza o produtor vai ter um sistema bem implantado, bem manejado, um sistema equilibrado, trazendo todas aquelas vantagens trabalhadas pelo produtor Cleiton, pelo colega Ismael, que o sistema Silvio Pastoril traz para o nosso produtor de leite na região. Os produtores que apostaram nesse sistema de produção se mostram satisfeitos, tanto com a eficiência para o aumento do bem-estar dos animais, quanto com os resultados na produtividade leiteira. Em Pinheirinho do Vale, para o produtor Cleiton, o sistema Silvio Pastoril foi a alternativa certa para a sua propriedade. E a implantação desse sistema do Silvio Pastoril, como é que surgiu, qual o interesse e que resultados já tem dado aqui na propriedade? Bom, de começo foi pensando para a sombra mesmo, para as vacas, para elas terem um conforto melhor. Porque assim a gente largava de manhã, era 11, 11 e meia, tinha que vir recolher elas, levar para o potreiro lá. Daí assim, tu já tem esse tempo também. Ou tinha que, depois do almoço, estar indo atrás das vacas, né? Assim tu larga ali, se elas têm sombra e a água, já é um conforto bem a mais para as vacas e para nós também, que não precisamos estar indo atrás na hora do meio-dia, né? E esse conforto, essa melhoria, também refletiu na produtividade? Como é que está essa questão? Ah, com certeza. Se as vacas têm sombras, tu nota, cada ordem, tu nota que deu aumento na produtividade, né? Por causa da sombra, é muito importante para as vacas. A intenção é manter ou até ampliar esse tipo de sistema? É, com certeza tem que aumentar ainda, fazer mais, plantar mais careiras, né? De eucalipto, ele é muito importante. Em relação ao gado, o benefício direto é o bem-estar e o conforto térmico animal. A presença de árvores, adequadamente dispostas na pastagem, pode proteger os animais contra as adversidades climáticas, com reflexo positivo sobre a produtividade e a saúde dos animais. Então, aqui foi implantado, faz em torno de seis anos, se optou pelo eucalipto em filas simples, numa distância em torno de 30, 35 metros, uma fileira da outra. O espaçamento, ele poderia ser menor, até 15 metros, mas nunca superior a esses 35. E poderia também fazer fila dupla, fila tripla. Mas, nesse caso, se optou filas simples, com a orientação leste-oeste. E também, com essa orientação, ele adequa o terreno, então fazendo em nível, que também auxilia na questão de controle de erosão. Então, o primeiro cuidado que tem que se ter no momento de implantar é a preparação do terreno. Isso é muito importante, a questão da adubação. E, pelo menos, nos primeiros dois anos, a proteção, então, desses eucaliptos, para evitar os danos aos animais. Essa proteção, ela é fácil de fazer, utilizando a própria cerca elétrica, um metro de cada lado da fileira, passando uma cerca, ou até duas, no caso aqui, foi o que o Cleiton utilizou, para fazer essa proteção dos eucaliptos. Algumas vantagens, então, do sistema, além de estar proporcionando a sombra, vem a questão de utilizar essa madeira futuramente, ou lenha, tendo alguns cuidados, então, de manejo, fazendo desrama, fazendo desbaste, para que essa madeira atinja, então, o valor comercial. Além disso, também tem a questão da ciclagem de nutrientes, que o eucalipto acaba pegando nutrientes de uma camada inferior, e depois, com a queda das folhas, dos ramos, ele acaba liberando esse nutriente na superfície, o que também traz uma vantagem na qualidade da pastagem. O fato da pastagem estar sofrendo um certo sombreamento, também auxilia nela, aumenta a produtividade e o teor de proteína dessa pastagem, que está mais próxima aos eucaliptos. Em Pelotas, cerca de 600 produtores se dedicam ao pêssego. Na região, a cadeia produtiva conta com oito municípios, que são responsáveis por produzir 95% de todo o pêssego destinado à indústria do país. A produção média anual é de 50 milhões de latas. Para marcar a abertura oficial da safra, foi realizada a terceira edição da Festa do Pêssego. Apesar de uma expectativa inicial otimista, a incidência de frio na hora errada ocasionou perdas nos pomares. Mas a pesquisa e a extensão rural estiveram presentes no evento para dar apoio e apresentar soluções aos produtores. A abertura oficial da colheita ocorreu pela manhã, na propriedade de Dari Bozenbecker. Segundo dados da Emater, as perdas chegam a 40% com relação a uma safra normal. Hoje, a expectativa é de uma colheita de 30 mil toneladas nos mais de 3 mil hectares dedicados à cultura no município. As horas de frio necessárias para o pêssego produzir estiveram na média neste ano, mas vieram tarde. As chuvas na época da floração também atrapalharam. O pêssego é uma cultura perene e com essas três safras, com a queda na produção, isso afeta muito na capacidade do produtor de investir. E a gente sabe que tudo o que o produtor investe em um ano, ele vai se refletir no próximo. Então, se o produtor tiver afetado a sua capacidade de investimento, isso vai afetar para os próximos anos também. Para ajudar os produtores a superar as adversidades, o espaço técnico da Embrapa e da Emater apresentou soluções para os principais problemas da cadeia na região, como técnicas para controle da mosca das frutas e estes porta-enxertos, que ajudam a diminuir a incidência de morte precoce nos pêssegueiros. Geneticamente, nós podemos clonar porta-enxertos que nos interessam. E pelo fato de ele constituir o sistema radicular da planta, pelo fato de ele ter que conviver com toda a física, a química e a biologia do solo, vários fatores que causam a morte das plantas são fatores que estão no solo. A falta de umidade no solo no verão e o excesso de umidade no inverno são dois fatores muito importantes. Então, nós precisamos de um porta-enxerto que tolere essas duas condições, que são extremas e que acontecem em um curto espaço de tempo, todos os anos na nossa região. Dentre as novidades, este livro traz respostas para dúvidas recebidas pela Embrapa sobre frutas de caroço, como pêssego, nectarina e ameixa. E, claro, teve várias cultivares de pêssego. E de tudo que é tipo. Até em forma de bolachinha voltada para as crianças. Mas o destaque mesmo foi esta daqui, a BRS Serenata. De um modo geral, ela amadurece um pouquinho antes do chimarrita. Ele é uma fruta muito colorida, boa firmeza, doce, quase sem acidez, praticamente sem acidez e pouca pilosidade. É bastante colorida, então a gente acha que teria bastante aceitação. A festa também promoveu o concurso do pêssego. 35 amostras concorreram pela fruta maior, pela mais doce e pela melhor, em cada uma das seis variedades em produção no período. E pelo melhor pêssego da festa, que recebeu a maior nota geral. Foram avaliadas características como tamanho, uniformidade, cor, forma, apresentação e ausência de defeitos. É uma forma do produtor mostrar o seu trabalho, todo o esforço que ele fez durante o ano. Que como a gente já comentou, todos os aspectos de adversidade, do clima não favorável, ele ainda é um produtor muito profissional. Ele vai conseguir mostrar para o consumidor que, mesmo com todos esses problemas, ele consegue produzir uma fruta de qualidade. É o caso do Carlos. Ele possui 10 hectares de pêssego, a maior parte para a indústria. Ele foi premiado com o melhor pêssego na cultivar sensação. E um dos motivos para a qualidade foi o investimento em tecnologia. São três hectares de irrigados. O custo alto para a instalação, segundo o produtor, compensa. E ele já pensa em ampliar. Minhas águas de irrigados são nas partes das terras mais altas, onde sofrem mais da seca, né? Principalmente terras mais rasas. E os resultados são muito bons, porque na hora que a planta mais precisa de água, geralmente na época de dezembro falta, né? Então a irrigação a gente está ali, todos os dias, largando um pouquinho de água, um pouquinho por dia. A fruta, ela dá um calibre maior, um tamanho maior. Então tem uma satisfação muito boa com a irrigação. O objetivo da festa é valorizar o trabalho de produtores como Carlos, mas também estimular o consumo. Políticas públicas de incentivo podem aumentar o mercado para os produtores no futuro. Recentemente, projetos de lei no município e no estado incluíram o pêssego na merenda escolar. Isso é um grande incentivo, isso vai fazer com que o Poder Executivo tenha que adquirir. Parece um pequeno gesto, mas tem uma enorme repercussão aí na vida das famílias, nos produtores rurais, os produtores de pêssego que se sentem estimulados e a ideia é fazer crescer cada vez mais a produção. Na festa, Carlos comercializou o quilo da fruta in natura a cinco reais. Ele mantém o otimismo com relação ao futuro. A expectativa é vender bem. Boi para abate quilo vivo, seis reais e 82 centavos, aumento de 9,47%. Vaca para abate quilo vivo, cinco reais e 84 centavos, aumento de 9,98%. Cordeiro para abate quilo vivo, sete reais e 33 centavos, aumento de 0,41%. Suíno tipo carne quilo vivo, três reais e 85 centavos, aumento de 1,32%. Búfalo quilo vivo, cinco reais e 39 centavos, aumento de 6,10%. No próximo bloco, no quadro Janela Rural, guardiões da agrobiodiversidade, saberes tradicionais conservando riquezas. Transcrição e Legendas por QT Obrigado.